Música Matéria da Ordem do Dia. Requerimento. Solicito ao vereador Adriano Batista Moreira que ocupe a tribuna para apresentação de seu requerimento. Boa noite a todos aqui presentes, boa noite a todos que nos acompanham pela internet, a mesa de diretoras e os vereadores. Requerimento número 22 de 2017. O vereador que subscreve vem requerer de vossa excelência nos termos do artigo 33 e 68 do inciso 14 da lei orgânica municipal que seja encaminhada a senhora prefeita municipal mediante aprovação do plenário o presente pedido para que seja informado a esta casa os motivos que impede o Executivo de disponibilizar os veículos FIT e ELBA, PRACA, JDP 5098, E-MOTO, PRACA, HIQ 5740, que segundo informações pertence ao patrimônio da área do meio ambiente. Justificativa. Tal solicitação tem por objetivo o exercício da função fiscalizadora inerente ao cargo de vereador. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está ou que se manifeste. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento em votação. Requerimento em votação. Requerimento em votação. Requerimento em votação. Requerimento em votação.